Bom, gente, me mandaram esse vídeo aqui e eu quero muito assistir com vocês. Bora lá. É, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse serzinho do vídeo que apareceu na casa dessa menina. Primeiramente, não é uma tarântula, tá? Até porque as tarântulas, as aranhas caranguejeiras aqui do Brasil, não são perigosas. Elas até são animais peçonhentos, só que o veneno delas simplesmente não funciona no nosso organismo. Ele é fraco, ele não é forte o suficiente para nos causar realmente danos físicos e a saúde. Já essa menininha aqui do vídeo é uma baita de uma aranha armadeira. Simplesmente a aranha considerada mais peçonhenta e perigosa do mundo que vive aqui no Brasil. Então sim, minha senhora, você está segurando a aranha mais venenosa do mundo na palma da sua mão. Mas eu fiquei muito feliz vendo esse vídeo, muito feliz, porque tudo deu certo. Ninguém se machucou, muito menos a aranha. E cara, você viu que ela usou um potinho para tirar a aranha ali e realmente isso é o recomendado nessa situação. Só que não é em qualquer posição que você vai conseguir tirar a aranha da sua casa com um potinho. Por exemplo, nesse momento aqui ela estava errada, não dá para tirar a aranha com um potinho nessa posição, indo lateralmente buscar o animal. Até porque as aranhas têm olhos espalhados na parte da frente e na parte lateral do seu cefalotórax, que é a cabeça da aranha. Então aqui ela consegue ver o pote tranquilamente e sai antes do pote chegar perto dela. Agora, nessa posição assim, por cima da aranha, você consegue ter mais facilidade para executar essa técnica. Principalmente se a aranha estiver com a parte do dorso virado para você e não de frente. Aí você consegue surpreender esse animal, coloca ela no potinho e depois passa alguma coisa por baixo que ela vai ficar tranquila ali no potinho, não vai poder mais te machucar e você também não vai machucar ela. E cara, por mais que ela não seja uma tarântula, como foi falado ali no vídeo, né? Ela é um animal realmente muito peçonhenta, a mais peçonhenta do mundo. Ela não merece morrer, então ela realmente merece respeito e foi tirada da casa com muito respeito. E para você que está em dúvida aí como diferenciar uma aranha armadeira de uma tarântula, né? As caranguejeiras que não são perigosas para nós, eu vou deixar duas fotos aqui para você entender. Que a aranha caranguejeira é uma aranha mais peludona, né? Ela tem aquelas cerdas sensoriais que fazem ela parecer um bicho completamente peludo. As armadeiras até têm algumas cerdas sim sensoriais, mas são bem menos e bem menores. Então ela não fica com aquela aparência de aranha peluda. Essa em si é a principal característica que você tem que saber para diferenciar uma aranha armadeira de uma aranha caranguejeira inofensiva. E lembrando sempre, não matem as aranhas, todas elas merecem viver. Não importa se ela é a mais perigosa do mundo ou a mais inofensiva do mundo.